Fala pessoal bem vindo a mais uma gravação estou aqui no The Air novamente jogando de ankylosauros ankylosauros galerinha e vamos lá galera gente vai tentar sobreviver aqui eu acabei de respalmar aqui tem um acrocatossauro ali acrocatossauro adulto acrocatossauro é um perigo tem potencial para a gente também galerinha mas como ele não tem uma cacaça de rex ali ele não se interessa na gente não ao contrário né ele rugiu de localização e tá vindo para cá galerinha principalmente a nossa primeira prioridade que a gente encontra água galerinha porque eu falo que isso sobre quando a gente respalma a gente começa tudo pela metade aquele acrocatossauro tá vindo na nossa direção eu vou ameaçar ele aqui eu não quero que aquele acrocatossauro perto de mim galera senão eu vou matar vamos seguir aqui naquelas árvores aí é capaz de ter alguma coisa deixa eu dizer pessoal eu tô procurando pra conta fora que é bem bonita também olha bem bem bonita eu procuro a história dos dinossauros meu preferido é muito dinheiro para o carrinho muito bom jogar galerinha mas volta na relação que eu estou aqui é esse mapa aqui eu tinha dito né no vídeo do bar e onyx é colocar o plantas para os herbívoros foram colocados servir agora os herbívoros também consegue alimentar que antigamente não conseguia era só é só os carnívoros no caso né que alimentava dos herbívoros que morria e os herbívoros não tinha condições de de sobreviver nesse mapa aí foi atualizado colocar o planta e assim que eu chegava a botar você para vocês com que eu falo a dinossauro pesado pessoal bem pesado e grande eu não é um dele é igual o traque por exemplo eu gostaria de um dinossauro lento mas muito forte porém muito forte por exemplo uma rabada só do anquilossauro que eu acho que mataria aquele aqua se não fosse uma ou duas mesmo assim com a primeira já deixa ele com bastante é dano o dano dele seria bastante alto ó galerinha sucumimos e sucumimos por aqui ele já tá na água lá como ele é um pescador né é o lugar dele e a galera e apesar daquilo que o sol se parece ser pequeno ou mais baixo não se engane ele é muito poderoso muito forte galera bem jogado ele é capaz de matar um rex no x1 agora ele tem um chuchu ali o chuchu o acro estão bebendo água o chuchu tá no lugar dele que seria a água né o chuchu tá mais que correto de ficar próximo da água que é onde que ele é mais forte e tem só uma safe dos ônibus eu vou dar uma foto pra vocês que só assim que eu enxergar aqui perto aqui do a nossa planta aqui ó eu fiz aqui um teste com o xantú gossauro vamos ver aqui você vê se é um anquilo com essas plantas né eu não sei se é uma planta específica com aquilo ah ele come vamos ver aqui eu acho que essas pessoas mais clarinha aqui galera é só essas clarinhas que ele come a gente tá precisando que a gente tá alimentando a gente tem que ficar de olho ali no acrocotossauro e no suco mim e aí galera é bem legal agora esse mapa já é um mapa bacana muito bom e com eles acrescentaram comida para os herbeiros agora é um mapa que pode ser colocado até em um certo possível realismo seria muito bacana também ele é uma esse mapa que é um mapa muito grande também lembrando ele foi tão grande quanto o hq2 né que vocês conhecem e ela começou cedendo por água galera até agora eu tô bebendo água a água nesse deserto aqui galerinha prioridade em questão de alimento alimento a gente por isso que parece a gente encontra com mais facilidade do que a água e também tem a questão que os herbívoros né os herbívoros é mais fácil e a sempre tem vegetação nesse mapa tem bastante vegetação mas porém é fraca bem fraca né ainda não a gente pode ser ver aqui tem a vegetação aqui lá na frente tem duas eu não ganhou aquela palmeira né ou então o coco coqueiro não sei e nem sim é esse sucio aqui vem pra cima da gente que vão ficar de olho nele galera vou ameaçar ele tá ameaçando ele tá ameaçando se a gente se ele atacar a gente ataca também sai daqui sucio sai daqui sucio sai daqui sucio eu tô no localização ele tá queta a gente chamando ajuda e se vier mais um sou comigo aqui é complicado para mim eu sou convite tem uma mordida bastante forte galera Ah, solta, solta Vem aquilo, vem agar o sujo, vem Apesar que você tomar só um já era Ah, galera, conseguimos aqui afastar o suco mimo Como aqui também, pessoal, outra coisa, lembrando Aqui também é um serviço de box É o que acontece Aqueles dois, ele pode se unir contra mim O Acropatossauro e o suco mimo O Acropatossauro já desfera uma mordida bem poderosa Mas o Acropatossauro é um bilhão muito forte também, galera Não vai ser, pode até me matar, mas não vai ser fácil Eu vou morrer, mas eu levo um deles comigo Nossa família está quase enchendo E aí E aí Nossa, eu comi-mos, não vai não Não, se eu comi-mos Toma, vem Ah, ele resolveu que atacar a gente Ah, vem Vem É difícil, galera, jogar com o dinossauro Igual o que não sabe Eu não tenho muitas práticas com os Hum, já era pra ele Agora eu vou matar ele Ah, agora sim, já era Já era, já era o suco mimo Já era, matamos, galerinha Aqui é o Filosauro Deu ele, deu dano na gente, galera Vamos deitar aqui Porque a gente vai recuperar Estou vendo, galera, que a tela de sangue De dano mudou Agora ela está um pouco mais difícil Da gente entender O nível de sacramento que está agora Antigamente tinha a condição de ficar mais A tela clara E depois ela ia ficando cada vez mais vermelha Agora já ficou vermelha de uma vez Então a minha condição que parece que Tomei bastante sacramento, subimos Mas eu acredito que eu vou sobreviver Vamos torcer, né Bem, galerinha, nosso sangramento passou Sobrevivemos aí ao ataque do Sushu Que se deu mal Ah, aqui não, Sushu Aqui é o Pinossauro Tamanho Não tem capacidade, galera Mas o suco mimos é perigoso Ele, se ele tivesse com mais um Era muito mais perigoso Porque a mordida dele A mordida do suco mimos É uma mordida muito Que dá muito dano de sangramento Mordida forte É, se deu mal É o suco Sushu Bora, galerinha Vou continuar alimentando aqui Lá vem uma Crocantossauro O Crocantossauro O Crocantossauro nem viu o combate Só vai dele estar ali Eu acredito que ele não viu o combate não Ele vai ter a cacaça do suco mimos Que ele comia ali Aí, galera E o Crocantossauro Tá se aproveitando da cacaça do suco Que eu acabei matando E é isso aí, galerinha A sobrevivência é isso O oportunismo Ele viu que era complicado Atacar um Crocantossauro Porque realmente O Crocantossauro é complicado E aproveitou Para comer a cacaça do suco A gente não pode descuidar, né, galerinha A gente não sabe A maldade de um Crocantossauro Bem, galera Nossa fome aqui tá cheia Já podemos ali beber água Porque a nossa sede tá bem baixa, né Vamos dar uma corrida aqui, galera O Crocantossauro não usa estamina Pra brigar, pra defender, né Na verdade Então a gente pode correr aqui Sem problema nenhum Sem estamina Essa que é a corrida do Crocantossauro Essa região aqui, galera É uma região bem bonita Olha pra vocês verem O Crocantossauro tá ali Debaixo da árvore, né É, ele deveria tá na sombra, né Mas parece ali que ele tá Ele tá no sol mesmo Olha essa plantinha aqui O Crocantossauro come Deixa eu ver Não, não, vamos Vamos beber água, galerinha Vai mais fundo aqui E até que eu encher aqui, galerinha Eu volto aí, beleza Porque provavelmente isso aqui Vai demorar muito Que essa sede do Crocantossauro encher E fica de olho no Acrocantossauro Vem, galerinha Enchemos a nossa sede aqui Como tem um Acrocantossauro aqui Eu vou tá mudando de local Porque Vocês viram agora um pouco Eu acabei brigando com o Sul comigo O Sul comigo tentou me matar E o Acrocantossauro Oferece o perigo maior Já que ele tem a cacaça do sujo Que tá ali ainda Então, enquanto ela tá ali Nos mantém fora de... Mantém ele... O que eu posso dizer? Ele não vai atacar a gente Porque ele já tem comida Então... Após isso acabar Pode ser que ele venha pra cima da gente Então a gente vai tá migrando aqui De região E vamos embora Galerinha Aquela cacaça parece ter acabado Porque o Acrocantossauro tá vindo ali Tá vindo na mesma direção que a gente, galerinha A gente tem um paredão aqui Deixa eu ver se eu consigo subir por aqui Aí eu consegui subir Aí lá vem ele, galerinha Vem ele Galera, lá longe tem o Sucumimos Tem um outro Sucumimos O Sucumimos foi aquele dinossauro que eu acabei derrotando, né Ele tentou me atacar E tem um outro ali, ó Então era mais de um, galerinha Agora era mais de um Mas quando ele chegou lá Encontrou o parceiro dele morto Tem um acrocatólico parado ali Então vamos continuar seguindo aqui E aí 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 Bem, galerinha Chegamos na área nova aqui Conseguimos despistar o Sucumimos Provavelmente era o parro daquele outro que morreu E o Acrocantossauro, galerinha Eles não estão mais nessa região Eles foram pra outra região Agora vocês viram lá E eu vou estar pegando essa região aqui agora, pessoal Como eu não tenho nenhum perigo à vista Aparentemente Eu vou ver se eu vou ter condições de beber água aqui dentro Deixa eu ter até uma corritinha lá, galerinha E vou pegar essa arequinha como território Eu tinha errado o caminho, galerinha Que eu acabei chegando na lateral no final do mapa Mas faz parte, faz parte Demorou Andei mais bastante nesse desenho aqui Minha forma, vocês podem ver que minha forma caiu bastante E me aceite também, galerinha Vamos ver, nesse aqui tem água Eu acredito que tem Tem água ali, galerinha Deixa eu estar usando o Rock O Rock virar aqui, né Porque Porque o Sucumimos é um bicho muito grande E eu vou estar descendo embaixo ali Vamos lá Vamos correr um pouquinho aqui, né Pra gente entrar lá dentro E é um lugar aqui bem bacana, galerinha Parece que não tem nenhum outro predador à vista E eu posso Ficar por aqui Parece que é um lugar bem bacana Vamos ver se essa escada aqui É uma construção humana, né Vamos ver quem colhe aqui Aqui de baixo Bem legal, pessoal Eu achei bem legal isso aqui, ó O que vocês fizeram aqui Ixi Ah, passa aqui, ó E encontramos lá, galerinha Então, gente Se for de gostar da aventura E com um Pilosauro Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe pra estar dando aquela força pra gente aí Um forte abraço Até a próxima gameplay Valeu Fui